Música O laço colorido na entrada da Câmara Municipal de Angra dos Reis anunciava que a pauta sobre o transtorno do espectro autista estaria em evidência no dia 11 de julho. A cerimônia proposta pelo vereador Dudu do Turismo tratou da posse da diretoria da Associação Mar Azul. Ela é a primeira ONG voltada para custear o tratamento de pessoas autistas em Angra dos Reis através do voluntariado e da busca por recursos. Todos os vereadores se preocupam muito com esse lado mas de verdade a gente não precisa depender somente da parte política. Essa ONG vai ser uma ONG ativa para receber fundos de empresários de pessoas que queiram doar e ajudar na causa autista. Então é um passo muito importante porque é uma união de todos os pais, todas as mães, todos os colaboradores que hoje vai apresentar a primeira ONG do autismo em Angra dos Reis. Além do vereador que presidiu a solenidade foram convidados para compor a mesa a coordenadora da comissão de divulgação do autismo Marilda Pires a fundadora e presidente do Mar Azul, Flávia Azevedo a advogada e voluntária Marcela Faria e o secretário municipal de esportes, Vitor Simões. Foram abordadas as atuações de cada um e como poderiam contribuir a partir da parceria. Flávia Azevedo falou sobre os desafios enfrentados pelas mães de autistas como o custo alto do tratamento e ainda destacou a importância da associação. A gente sabe que a demanda é muito grande para as crianças e o poder público ele não consegue ainda dar conta de todas as crianças do nosso município então a gente com a parceria com o poder público com a iniciativa privada, junto com a associação e vários profissionais que vão doar seu tempo para estar ajudando a associação de graça então o impacto é no tratamento das crianças na qualidade de vida de cada criança que a gente tem no nosso município. A lei do passe livre, o cartão de identificação e a prioridade entre os grupos prioritários foram conquistas importantes lembradas durante o encontro. Agora, a construção do centro de referência do autista é o próximo sonho a ser concretizado. Diversos projetos também foram mencionados na área do esporte como a possibilidade de trazer aulas de natação e atletismo. De acordo com a vice-presidente da ONG Mar Azul mais de 400 famílias em Angra dos Reis precisam deste acolhimento. Muitas delas foram representadas aqui no plenário. Eu espero que com a criação da associação nós possamos conseguir ajudas que a gente vê tantos profissionais qualificados que cobram tão caro para uma consulta de 30 minutos que às vezes não é o suficiente, nunca é o suficiente para os nossos filhos e sendo que o SUS poderia ter um investimento maior poderia ter parcerias então a associação está aí para isso para a gente conseguir alcançar mães que não têm condição de pagar uma consulta médica. Antes de encerrar a cerimônia o hino do autismo foi apresentado ao público ao som de voz e violão. Eu acho que essa vitória não é da Câmara essa vitória não é de nenhum vereador a gente só está usando o espaço da Casa Legislativa eu acho que essa vitória é de Angra dos Geis é a vitória da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto